Uma dívida de R$ 920 milhões com bancos trava a negociação de concessão da BR-163 para o governo do Estado. O Estado e três bancos não conseguem entrar em consenso para definir quem ficará responsável por pagar a quantia. Mas, segundo o governo, a situação deve ser resolvida até 10 de dezembro para concretizar as negociações. Em nota, o governo de Mato Grosso disse que a intenção é quitar à vista 40% da dívida a fim de assumir a concessão da rodovia. Parte da rodovia estava sob concessão da Rota do Oeste e o Tribunal de Contas da União, o TCU, realizou um acordo e autorizou a compra do trecho pelo Estado. No entanto, a Autarquia Participações e Projetos, a MT-PAR, quer a redução de 60% das dívidas totais contraídas pela concessionária. Ao todo, a rodovia tem 822 quilômetros e 800 metros, que passaram a fazer parte do controle acionário da MT-PAR. O investimento da estatal deve ficar em 1,2 bilhões de reais. Em outubro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, e a concessionária Rota do Oeste, assinaram um termo de ajuste de conduta, o TAC, passando a transferência do controle da rodovia federal. Cristiane Coelho, para os 90 segundos. Legenda Adriana Zanotto